Eu adoro a internet, você solta uns bagulho e volta um monte de coisa inesperada. Mano, é sem cabelo. Essa semana eu falei sobre o Sound Designer e como o Ben Burt foi um dos caras que revolucionou o som no cinema. E aí um monte de gente veio falar que o som do sabre de luz foi feito com um barbeador elétrico e uma panela. Teve até quem falou que era barbeador elétrico e panela de pressão. Eu não tenho um barbeador elétrico nesse bagulho aqui, mas vamos testar. Acho que não, hein? Bom, se foi assim que o Ben Burt fez o som do sabre de luz, ele tá mentindo há anos. Porque em toda entrevista que ele dá, ele fala que ele fez de outro jeito. Vou cortar a barba aqui. Ah, tô zoando. O Ben Burt fala que o primeiro som que ele fez pra saga Star Wars foi o do sabre de luz e ele se inspirou nas artes do Ralph McQuire. Quando ele viu aquela espada laser, ele já imaginou o som na cabeça dele. Ele era projetista na faculdade e o ruído do motor do projetor quando tava parado inspirou ele pro primeiro elemento desse som, que é esse bom... Esse som contínuo e grave, que lembra um pouco o som de um transformador elétrico. Ele foi lá e gravou esse som. No outro dia ele tava gravando uma parada com o microfone na mão e ele passou perto de uma TV e pegou uma interferência. E ele achou aquele som meio perigoso. Então ele usou esse elemento como o segundo elemento somado àquele primeiro. Eu não tenho um projetor aqui, eu não tenho uma TV e então eu fui atrás de uns sons parecidos que eu achei na internet. Encontrei um ruído de transformador e uma interferência de televisão. Somei os dois e fiz esse loop aqui. Agora é o pulo do gato, o pulo do gato maroto. Esse aqui é um microfone extremamente direcional, ó. Ah, 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 ah. Já entendeu, né? O que o Ben Burt fez foi pegar esse loop contínuo dessa vibração e jogar na caixa de som e passar o microfone na frente. Se liga. Aí que você vê a genialidade do Ben Burt. É claro que o Ben Burt fez isso vendo a cena, né? É mais fácil de sincronizar. Eu acabei não vendo e fiz aqui umas edição gambiarra só pra gente demonstrar. E agora a cerejinha no bolo, como que faz o som de ligar e desligar o sábio de luz e alguns sons de contato. Gelo seco, meu chuchu. Quando você coloca o aço contra o gelo seco, rola um som bem louco. A maioria do som parece um porco sendo sacrificado, mas consegui achar uns sons bem legais aqui no meio. Depois de umas ediçãozinhas marotas, temos isso. É claro que o que eu fiz tava mais mequetráfico do Ben Burt, né? Mas, pô, deu pra sacar, né? E esse foi o tutorial da Academia de Pilantragem Sonora pra fazer o lightsaber. Sabe, Luz? Que a força esteja no alto e avante. E aí E aí E aí Obrigado.